Muito obrigado, morro do DT Ilha, geral que fecha com a gente Muito obrigado de coração, tamo junto e desculpa alguma coisa, tá ligado? Tô a quem doer, muitas pedras tem no caminho Muito obrigado, Jesus É o Goi TLG Tamo junto, tamo junto O bari doido, o bari doido Tamo continuar, vamos continuar Você está curtindo o entupidão da Argentina? Olha a tropa do baile passando 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 Aí, novinha Olha a tropa do baile passando Aí, novinha Atrapa, atrapa, do dança Tá forte, tá forte O meu, o meu manejo Tá forte, tá forte Tá forte, tá forte Tá bom Tá crabando Olha a tropa do baile passando Aí, novinha Olha a tropa do baile passando Aí, novinha Atrapa, atrapa, do dança Sons 342 Tá forte, tá forte O meu, o meu manejo Tá forte Tá巡 Cristo Tá Então, assim Tá crabando Olha a tropa do baile passando Aí, novinha Táenizadinha Relaxa novinha, antes de eu empurrar eu vou chupar sua bucetinha Antes de eu empurrar eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de eu empurrar eu vou chupar sua bucetinha Antes de eu empurrar eu vou chupar sua bucetinha Ela vem jogando a rabaco Com o bimô, o vinho e a tá se eu for Tô botando nela, tô botando nela Tô botando nela, tô botando nela Ela deu os pés do Dendê, é só coro com coça, moleque do Sejam bem-vindos ao baile da Argentina Os amigos tá barrendo, tu pode escolher Sacana, 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 sacana é você Chama amiga pra entrar no pão Que a magia então tá legal Vai rolar bacanal Com o rosa nem chama amiga pra entrar no pão Olhou e deixou cair o sorriso Vou comer essas minas Hoje eu só quero te dar Hoje eu não vou te machucar, tá? Hoje eu não vou te machucar, tá? Só vou te abaixar pro beco, eu vou te botar pra mamar Os amigos, os amigos, tu pode escolher Ah, eu só tenho 15 Sacana, 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 sacana Você está curtindo o entupidão da Argentina? Sejam bem-vindos ao baile da Argentina ui,ui,ui Ai 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 ai, ser bondida é bom demais, olha só o que ela faz quando vê a peça do pai Cai, 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 cai na rua do pai Cai, cai na rua do pai Cai, cai na rua do pai, ser bondida é bom demais, olha só o que ela faz quando vê a peça do pai Chora, xerequinha, tô menor, tem rico e mel de pau Fala com a safada que eu tô te botando, ela sem conceito com a função do pau Fala com a safada que eu tô te botando, ela sem conceito com a safada que eu tô te botando Fala com a safada que eu tô te botando, ela sem conceito com a safada que eu tô te botando Bota com preço Bota com preço Bota com preço Ela voltou dentro da base O mandor eu pergunto qual foi Ela foi lá na minha base O mandor eu perguntei qual foi Vou tacar na pele Vou tomar eu pra fazer meras mais penso depois Vou jogar na pele Cuidado Neil Pop Quando passa me estiga Sarrando pra bundar a minha pica Sarrando pra bundar a minha pica Copinha do baile funk Quando passa me estiga Sarrando pra bundar a minha pica Sarrando pra bundar a minha pica É pra minha que chega em braço E deixa aqui no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Se eu não me arrumar pro bicho Pediu pra eu te botar E eu bato com pressão Então vai já se prepara Arraba tomata Arraba tomata Arraba tomata Sem ninguém te saber Você tá falando Marinho aqui Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Bota com pressão Você está curtindo? O estupidor da Argentina Sejam bem-vindos ao baile da Argentina E aí dois pedro deime Taca trita na rajada Porque 20 é pouco POR 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 É verdade, seu filha da puta não fica com pena, pode me fuder Tapa na minha bunda falando que hoje tu vim comer Me tome todas as posições, de lado, de feita de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piró Aproveita que hoje é seu dia, mas mulher se revela Escalhante, tu vai sentar, é no beco, na viela É só botadão, botadão, é só botadão É só botadão, é só botadão É só botadão, é só botadão Pode ser o desgraçado, fude, fude-me, buceta E pode me chamar de rainha dos putos Pode ser o desgraçado, fude, fude, fude-me, buceta E pode me chamar de rainha dos putos 4, 4, 4, 4, 2, 3, 4, 5 Amarelo e os amigos Amarelo e os amigos E eu vou fazer um porque é um bando que é um bicho Amarelo e os amigos Amarelo e os amigos De poder em poder É, 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 é Pede sofrer da puta, não fica com pena, pode me fuder Tapa na minha bunda, fala com quiosso, fude-me comer Me comem todas as posições, já tô de lado de feita de costa Hoje eu quero ganhar uma coça de piró Se aproveita que hoje é seu dia, vai mulher se revela e escalhar onde tu vai sentar É no beco, na viela, é só botatão, 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 botatão Você está curtindo o entupidão da Argentina? Botatão, 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 botatão O melhor banheiro da cidade É, tá ligado que a minha vida é assim? Várias piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin, assim Tadinho do meu gin, gin Mas tem uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xerêca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xerêca rosa Que menina, perigosa Quero replay daquela noite ela sentando na piroga Atrevida, venenosa Eu viciei na sentada da loira da xerêca rosa É, tá ligado que a minha vida é assim Nas piranha correndo atrás de mim Tudo querendo usufruir do meu gin, assim Tá lindo o meu din-din Nós temos uma que faz a minha mente pirar Pra recordar jogo fumaça pro ar Pra recordar jogo fumaça pro ar Querida, 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 quer A divisa, venenosa Eu viciei na sentada da lua e da xerica rosa P-p-p-p-p-p-p-p-p-cê está curtindo O entupidão da Argentina O-ah-ah-ah T-t-gloc na cintura Traficando a noite inteira A tropa da Argentina Eles não tão de brincadeira O menor, o menor Eles não tão de brincadeira Pa-p-p-p-pareira Tarran, tarran, tarran nela com fuzil na bandoleta Tarran, tarran, tarran nela com fuzil na bandoleta Vou te comer depois, o dendê tá lombrado, eu vou botar as balas Eu quebro esse barraco, vou te comer depois Para botar a lombrado, eu vou botar as balas, eu quebro esse barraco AK-47 é o corte do homem, perfil brasileiro ou israelense Antes de vir pra base tu fica de canto, marca dois minutos, olha o bar e pensa Que se tu brotando, dê, dê, é só socatão O touro deixa tu branco na favela, as piranha tampa mais a Glock não Na pista o bote é forte, eles não amarelam Bota a cara no banco quando tem estresse, as piranha amarece, as piranha testes Os amigos vêm e afirmam a interesse, as piranha amarece, as piranha testes Eu chamei o dos P, que ele fode pra caralho Você está curtindo, o entupidão da Argentina De um bloco na cintura, traficando a noite inteira A tropa da Argentina, eles não tão de brincade O menor, o menor, eles não tão de brincade Sejam bem-vindos ao P.I.L. da Argentina Aqui na Argentina Então brota na Argentina Vale, vale, vale da Argentina Fica lá nessa foda Brota na Argentina Brota na Argentina P.I.L. da Argentina P.I.L. da Argentina P.I.L. da Argentina Usa, abusa, faz o que quiser As piranha aqui do P² passa de fuder em pé Sung. P.I.L. da Argentina Usa, abusa, faz o que quiser As piranha aqui do P² passa de fuder em pé Passar de fudeu em pé Porta, bota, 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 bota Eu bota tudo lá dentro Tô botando nela, tô botando por ela Soca a brocada no barco da favela Tô botando nela, tô botando nela Faca trocada no barraco da favela Bozo ei, bozo ei, bozo ei E no Brontão da Argentina Pálida gente Pálida gente Pálida gente Páxere, cáxere que é né fleda 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 O que você está contindo? 8 bilhões da Argentina A xere que anda filha da puta com esse fuzil do Manu Chia A xere que anda filha da puta com esse fuzil do Dançador Sarra no pente do mana 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 Vapo, 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 vapo Sarra no pente do mana Vapo, 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 vapo Caralho Itaco, oi, Itaco, oi, Itaco, na tua xereca Oi, Itaco, da tua xereca Sarra no pente do mana Take, oi, Itaco, oi, Itaco, na tua xereca Oi, Itaco, oi, Itaco, na tua xereca Oicai, sarra no pente do man A família preocupada que ela não chegou O pai dela procurando, o amor mostreou A localização dela deu na ilha mesmo Deve tá na treta, fudendo, fudendo Deve tá na treta, fudendo, fudendo Deve tá na treta, fudendo, fudendo Tipo empurrar, empurrar, empurrar que eu sou Tipo empurrar, empurrar que eu sou Tipo empurrar, empurrar, empurrar que eu sou Tipo empurrar, empurrar que eu sou A xerequinha da filha da puta Um correço fuzinho tomando A xerequinha da filha da puta O 옆ão pa микerasado Passar rampa no mano Passar rampa no mano Passar rampa no mano Vai caralho Tá colôtua? Oitacô, 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 oitacô Tanto, tanto de você, mas não vou mudar Porque eu já mudei de vida, eu lembro das antigas Quando tu me jogou um nicho e quando eu estou medindo Esse fogo tudo está bem, agora todas elas sentem Que elas sentam e fica, que elas sentam e fica Balançando um pouquinho, que elas sentam e fica Eu vou te mostrar como é que faz Bota na base do meu que o music vai Pedimos o perfeito que tu cai Paneche sua bunda aqui pro pai Paneche sua bunda aqui pro pai Olha só que o music vai Vou fazer o que tu és um flash É bom lá em cima do seu ice É bom lá em cima do seu ice Olha como você tá lindo, meu bumbum girando E você sorrindo, tá me desejando Olha meu popô que lindo, tô ficando olhando Tá tipo emoji, a cara é pra bamba Vou te dar, vou te dar, sorra de bumbum Vou te dar, vou te dar, sorra de bumbum Agora todas elas sentem que elas sentam Oi, que elas sentam, elas sentam e fica Alançando um pouquinho, que elas sentam e fica Alançando um pouquinho, que elas sentam e fica Eu vou te mostrar como é que faz Bota na base do meu que o music vai Pedimos o perfeito que tu cai Baneche sua bunda aqui pro pai Baneche sua bunda aqui pro pai Você está curtindo o entupidão da Argentina? Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba wouldaáia do like Vai ser, 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 vai Senta no colo do bis Pra na pica Di phase perna pica Calu di Confesso que eu acelerei E a sua rabeta deu uma empinada Rumutu, 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 eu não sei escapamento Rumutu, 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 rumutu Confesso que eu acelerei a sua rabeita, deu uma empinada No grau chamo com uma mão, com a outra mão, vou te dar uma deleta Confesso que eu acelerei a sua rabeita, deu uma empinada No grau chamo com uma mão, com a outra mão, vou te dar uma deleta Vai, 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 seu desgraçado, pode, pode minha buceta E pode me chamar de rainhados, rainhados Confesso que eu acelerei a sua rabeita, deu uma empinada No grau chamo com uma mão, com a outra mão, vou te dar uma deleta Confesso que eu acelerei a sua rabeita, deu uma empinada No grau chamo com uma mão, com a outra mão, com a outra mão, com a outra mão Ela na arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Doça de orgia mesmo que você não queira Ela senta, salsarica, saindo de pé na terra Ela vai fazer o cozinho de xareca Toka, toka, tcheca, soca minha, soca minha, soca minha, soca minha, pucetinha Cai, 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 cai na rua do pai Olha só o que ela faz quando vai apertar do pai Ela na arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Nossa diogia mesmo que você não queira Ela senta, saçarica, saindo de pé na terra Tá vendendo o Guarapu Ela vai fazer o cozinho de xareca Ela vai fazer o cozinho de xareca Ela vai fazer o cozinho de xareca Tem hora do espelho do dendê É mó que cima, é mó que embaixo O que está perdido? O entupidão da Argentina É o melhor baile da cidade O que eu quero é foder Mário Beto Eu quero foder Eu quero foder Tu fica calatona Bota a forma da mão no chão e vai tomar couro com o passo Bota a forma da mão no chão e vai tomar couro com o passo Tu quer piroca grande? Tu não gosta de baixar A onda do uísque foi na onda da vossa A onda do bucanas, você tá na piroca Tu senta aqui na croque e sarra no meiota Vou pôr o menor do cuar e vai tomar couro com o passo Sinta-se à vontade, você está no baile da Argentina A onda do bucanas, você está no baile da Argentina Pro deitê no Guarapu, o menor te tá com pau Então decima a novinha de um jeito fenomenal Procescada, sucescada, sucegue sem fã do pau Procescada, sucescada, vai, vai, vai Procescada, sucescada, sucegue sem fã do pau Procescada, sucescada, vai, vai, vai Procuna, que me negou da dedo Hoje com a tela que é cintó A tela que é cintó Eu não soube o bumbum da cidade Pegando essa menina mal Foi cintena Procuna, que me negou da dedo Hoje com a tela que é cintó A tela que é cintó Eu não soube o bumbum da cidade Pegando essa menina mal Foi cintena Se você não wanna see me Agora my sonora Peloar, que me negou da dedo Peloar, que me negou da dedo Procuna, sucescada, vai, 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 vai Sobe novinha Prodeitê no Guarapu, o menor te tá com pau Então decima a novinha de um jeito fenomenal Procescada, sucescada, sucegue sem fã do pau Você é só na sucessão, tu segue seu pado pau Você é só na sucessão, vai 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 Porra, hoje acordei boladão com umas coisas A mente voou, olha como o mundo ao girou A maldade empeirou, até nos cria que se dizia que era pureza Amizade é ouro, amor virou papel Ninguém vive de fama, anota aí Perguntei ao Deus do céu, qual é o meu papel? Peço que me proteja nessa caminhada louca Nessa caminhada louca Oi fé, oi fé Vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir Não deve amar, os verdadeiros eu sei quem são E que se muda do resto Vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir Não deve amar, os verdadeiros eu sei quem são E que se muda do resto Vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir Não deve amar, os verdadeiros eu sei quem são Vou falar assim, o importante é minha coroa sorrir Não deve amar, os verdadeiros eu sei quem são Tchau, tchau.